A província do Kwanza Norte, composta por 10 municípios, está localizada no noroeste de Angola, com uma população estimada em 166.839 habitantes. Nalatando, a capital da província apresenta hoje um cenário agradável, com ruas asfaltadas, jardins deslumbrantes, infraestruturas reabilitadas, agências bancárias, dentre outros serviços. A rede hoteleira e o comércio também registraram avanços assinaláveis. No setor das águas e energia, o governo local fez um importante investimento, trazendo estes benefícios à população. As terras férteis da província permitem a produção de diversas culturas, com ênfase para o café que está a ser exportado para a Europa e os Estados Unidos da América. A pecuária é outra atividade em franco desenvolvimento, sobretudo no planalto de Camabatela, no município de Ambaca, onde estão a ser implementados diferentes projetos. No município de Cambambe, estão localizadas indústrias como a ECA e a de processamento de farinha de milho, bem como a barragem de Cambambe, que oferecem oportunidades de emprego aos jovens locais. Igualmente, no Dondo, encontramos a fábrica Téxtil Satec, completamente reabilitada, que vai entrar em funcionamento brevemente no quadro da Estratégia do Executivo de Desenvolvimento da Indústria Téxtil no país. Um outro polo de desenvolvimento industrial está a nascer no município do Lucala, onde estão a ser erguidas diferentes indústrias no âmbito do programa da diversificação da economia. Os sinais de progresso demonstram que a província caminha para um futuro melhor, fruto do empenho e dedicação do Executivo liderado pelo Empelá e do trabalho de determinação da sua população. Empelá com o povo rumo à vitória 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 Amém.